O ministro Sérgio Moro, desmoralizado e enfraquecido, pego com a boca na botigem com Lui e com Dalanhol, armando contra Lula, contra a democracia, agora virou advogado do Bolsonaro. E como advogado do Bolsonaro, tem que defender o Laranjal. Então está lá, defendendo agora o ministro do Turismo, que em Minas Gerais todo mundo sabe que tinha um Laranjal, com as mulheres participando, ao invés de ser, de fato, companheiras que participassem do processo eleitoral. Este conluio armado em Minas agora tem um advogado de defesa, que por um acaso é ministro da Justiça. Por isso nós vamos representar contra esse Moro. Cada vez as coisas estão ficando piores para ele. Moro está desmoralizado, enfraquecido e por isso protege a qualquer custo o presidente Jair Bolsonaro e seu Laranjal.